Senhor, por Teu poder, vem nos conceder, Celeste ao ser, salvo Criador. Aqui nos encontramos para aprender Na Tua santa, na cheira de amor, Na Tua igreja, que roda, ó Deus, Enviar algo alto, que o posicionador De nossos corações despertávamos. Assim caminarei, nos vamos a ser. Nos nossos corações, olha assim, meu Deus, Em comunhão com Ti, estamos, Senhor. Tu prometeste Pai a todos os teus. A Tua igreja, que roda, ó Deus, Enviar algo alto, que o posicionador Em nossos corações despertávamos. Assim caminarei, nos voos ao centro. A Tua igreja, que roda, ó Deus, A Tua igreja, que roda, ó Deus, Jesus, o SP, 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 Entende-me, o reino do Pai E faz-nos acreditar no templo de amor A tua igreja terá, ó Deus Enviado alto, teu Consolador Em nossos corações, desperta e fervor Assim caminarei, moviando ao céu